Como imaginar Este seu bebê Andando sobre as águas Que o vento e o mar Ouvirão sua voz Parando a tempestade O bebê Que hoje chora aqui Ao mundo salvará O poder de suas palavras Vai trazer A paz Como imaginar Este seu bebê Curando um homem cego Levantando as mãos Para abençoar E perdoar pecados Quer saber Porque anjos mil Estão ao seu redor Sua face iluminada É a face do Senhor O cego viu O surdo viu O morto ressurgiu O mundo ergueu A sua voz Louvando ao Senhor Como imaginar Que este seu bebê É o criador Do mundo Todas as nações Vão te proclamar E adorar E adorar Seu nome O bebê Que em seu colo Está É oferta Lá Do céu Quem dorme Em seus braços É o Deus É o Deus Eu sou Quem é seu frio Louvando Amigo A CIDADE NO BRASIL